Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos Olá galera do canal, beleza? Começando mais uns bastidores família aqui pelo canal Som do Pará E hoje pela primeira vez eu estou aqui no espaço Povão galera, bairro do Jardelândia Hoje é o aniversário do meu parceiro DJ Júnior galera, o som do meu parceiro aqui DJ Júnior E eu vou fazer os bastidores para a família aqui do canal Som do Pará Bora para os bastidores aí do meu parceiro DJ Júnior, saudade, é nóis família, falou? Espaço Povão aqui no Jardelândia, a área aqui muito top galera, tudo cimentado aí, top demais A aparelhagem do meu parceiro DJ Júnior, saudade galera Galera já por ali tomando uma, eu vou mostrar para a galera aí, tudo organizado aí família Top mesmo, vou mostrar para a galera aí, espaço aí ó, muito top Mostrar para a galera aqui do canal, DJ Júnior, supressão ali ó, comandante, galera do Jardelândia Então, olha aí galera, isso aqui é uma PA aí, tem duas PA, retorno ali galera, comando aí Muito, muito bonito mesmo a aparelhagem aí, galera quiser entrar em contato aí para levar a aparelhagem aí galera Só saudade aí aparelhagem, meu parceiro DJ Júnior, muito top mesmo, toca muito bacana Daqui a pouco tem um teste aí valendo para vocês aqui do canal Som do Pará Hoje é aniversário aí do meu parceiro DJ Júnior, saudade Muito bacana galera, muito bem organizado aqui o espaço aqui ó Muito top mesmo Galera que já veio aqui nesse espaço aí, comenta aí galera Comenta aí se você já veio em alguma festa aqui Aí ó Pela primeira vez, nos partidores aí da aparelhagem Cara tem que dar moral também para as aparelhagem pequena Não só as grandes galera, mas sim as pequenas também Porque as grandes começaram assim também, de pequena Então, isso aqui dá moral também DJ Júnior aí tá de parabéns, a aparelhagem Muito, muito bem organizado mesmo, tudo detalhado mesmo Bacana, bacana mesmo Tá de parabéns Júnior Muito top mesmo galera Então família, esse foi o vídeo aí Os partidores da aparelhagem Júnior, saudade Aqui no Espaço Povão, aqui no Jardelândia Então bora para o teste aí da aparelhagem Júnior, saudade Falou galera E esse aí, barcelo Zou O nosso aparelhagem Júnior, saudade aqui O Espaço Povão O meu barcelo Jair, o canal Sundo Parado aqui com a gente Esse que faz parte da família Super Lobão Aonde o Jair, o Suneção trabalha O Sérgio tudo, o Jair, o Suneção e toda Caxial O luxuoso som do Júnior, saudade Tá chegando Aguardem Aonde o Jair, o Suneção e toda Caxial 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 O aniversário do Júlio Saudades de hoje Espaço do Rio e Fecha, meu irmão Eu tive esse divertido em muita coisa Tem várias apresentações Música ao vivo, tem vários de gente Pra se apresentar hoje pra galera Aqui no Espaço do Rio e você, nosso convidado O aniversário dele E minha saudade, Júlio, saudade Júlio, nosso parceiro Jairo Homem do canal, o Fundo Pará Aqui com a gente, nosso amigo Jairo Hoje ele vem conhecer A nossa padriagem Júlio Saudades Aqui no Espaço do Rio e Fecha, meu irmão Claro que se hoje é aniversário O nosso DJ Júlio Saudades, ele dá um beijo Obrigado Jairo, canal Sô do Pará O melhor que tá tendo em toda região, meu irmão Sucesso! O parceiro Jairo Do canal Sô do Pará Aqui registrando tudo, meu irmão Um abraço carinhoso pra você Grande Jairo Do canal Sô do Pará, tá aqui com a gente Hoje é aniversário do Júlio Saudades, meu irmão O espaço polvão Jadalândia Volte pra mim Volte pra mim Jairo do canal Sô do Pará Sempre nos melhores eventos Jairo do Pará 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 Jairo do Pará